é bem com cuidadinho para não ter problema né nossa cara que lindo lacradinho novo beleza cara e esse produto aqui ele tá custando muito caro porém eu paguei 20% a menos o que tá custando aí nas lojas gente então quem tiver interesse aí fica sempre aí na descrição beleza fica na minha cabeça né eu falei poxa acho que vale a pena a gente investir no melhor já que está atrapalhando aí o meu trabalho né então eu fui fiz esse investimento aqui no melhor para trazer vídeos e fotos com melhor qualidade e poder atender o pessoal com melhor qualidade né como vocês sabem a gente procura ser sempre a referência no mercado tá joia gente então tá aqui o iphone 13 pro max esse que eu peguei aquele de 256 gb não sei se dá pra vocês verem aqui embaixo aqui a informação de chover aqui ó tá bem aqui ó e eu peguei o iphone gold tá que a princípio eu deixei esse aqui com a minha esposa tá mas esse aqui vai ser o celular da firma né então falar com o celular da firma hoje então vamos lá vamos abrir aqui eu espero que eu não me decepcione com esse produto porque foi muito caro né um investimento aí realmente para o trabalho se não fosse por conta do trabalho jamais que eu ia pegar um celular assim né desse desse nível e nesse valor também né mas quando é para profissão né quando quero quando é para o trabalho da gente as ferramentas nossas de trabalho tem que ser sempre as melhores né para a gente levar a melhor experiência para nossos clientes que é isso que eles merecem né bom então aqui gente ó já fiz já o deslacre bem com cuidadinho para não ter problema né nossa cara que lindo eu vou usar esse carinha aqui porque dizem é ouvir aí nos reviews que a câmera dele é a melhor que tem eu não essa é a primeira vez que eu tenho contato com essa marca e agora a gente vai fazer dele também para poder ver se ele é tudo isso mesmo tá e vai fazer eu também vou fazer vídeo gente sobre a bateria dele quem tiver interesse né de de saber sobre bateria porque eu sou um usuário bem hard eu uso celular no tempo todo enquanto eu tô acordado eu tô trabalhando aqui eu e minha esposa então assim quem tiver dúvida né se ele aguenta o dia inteiro quanto tempo dura para um uso bem hard mesmo acompanha o canal aí que eu vou fazer um vídeo especialmente desse jeito tá bom também vou fazer um vídeo fazendo os testes de câmeras e comparações em breve vai sair vídeo desse jeito tá bom bom vamos lá gente ó então quando você abre a caixa né aqui em cima que não tem nada só uma proteção zinha esse celular aqui né eles e geralmente é muito criticado porque não vem bateria felizmente não vem bateria é o carregador ele vem só o cabinho aqui para você carregar se carrega no usb aí qualquer coisa a apple meteu aquele louco lá isso que eu odeio dessa marca nem falar aqui não sei o que que é pra questões ambientais e foram e meter esse louco tiraram essa bateria esse carregador né desculpa vem aqui um adesivinho né lá o adesivinho da marca coisinhas besteiras e isso aqui é um negócio para você colocar chip bom então o box gente é somente isso mesmo é só isso e tá aqui o carinha bom vamos lá falando um pouquinho dele aqui algum dele tem essa proteção zinho olha que legal aqui é aqui é a sinox essa parte aqui ó olha que maneiro vem as câmeras aí com o modo cinematográfico essa daqui esse iphone 13 pro max está essa versão ele tem esse sistema de filmagem modo cinematográfico que ele desfoca o fundo foca só em você é uma coisa bem é bem legal que já existe em fotos nem agora eles fizeram em vídeos tá mais mais pra frente eu vou fazer vídeo sobre isso bom vamos tirar aqui ou a proteção é o plástico e é só isso mesmo gente é muito simples esse um box é como sempre fui usuário de android eu não sei nem como é que mexe não sei nem como é que liga aqui eu vou dar uma pausa no vídeo aqui pedir ajuda da minha esposa vou ligar ele volta e aí aqui pronto pronto nem precisou da ajuda da raquel valeu meu obrigado bom gente então essa aqui a primeira vez que eu tô ligando até pra ver eu tô aqui no meu estoque ó eu filmando aqui e assim que liga a outra coisa que eu não gosto também que a apple tem aqui a essa parte que quer da câmera frontal e o reconhecer reconhecedor facial né é muito grande é diferente dos android por exemplo que a câmera frontal a esse negócio aqui ó isso eu não gosto também da marca da câmera bom gente então ó aqui é só as primeiras configurações né primeiras configurações e tá aí eu vou eu vou fazer mais testes durante a semana para fazer esses vídeos né e fazer um comparativo nem ver se valeu realmente a pena espero que valha muito a pena porque foi o maior investimento que eu fiz aí por para o trabalho acabou em finalmente aparecer com a opção de passar o dedo pra cima vai começar e tá aí o bichão em pleno funcionamento eu vou aprender a mexer aqui vou aprender a fazer as coisas ainda tá tudo muito muito obscuro pra mim né mas tá aí gente esse foi o vídeo de um boxe do iphone 13 pro max essa versão dourada de 256 gigas a jóia em breve vai sair mais vídeos aí comparativo dele com android quanto dura a bateria se ele realmente está funcionando melhor que o android na questão do whatsapp business nem como falei para vocês eu tenho mais de 30 mil contatos aí que estava pesando aqui no meu celularzinho antigo vamos ver se nesse deck novo vai melhorar tá jóia então muito obrigado por ter assistido se inscreva aí no canal para dar aquela força e até o próximo vídeo valeu galera até mais